O que hoje Deus faz o milagre Levanta, pula a mão e canta O que hoje Deus faz o milagre Você quer que me olhe nessa noite? Que um milagre para o seu grande lugar Para os meus queridos, meus queridos, meus queridos Sonhos que você sonhou Os teus projetos não morreram A promessa não se foi pra ti Te lançaram na prisão Amarraram pés em mão Mas ainda você tem amor Te lançaram pedras Te acusaram sem dever Muitos não te entendem Mas Deus te compreende Ninguém pode roubar o que é teu Tua vida está na mão de teu Ainda que se levantem contra ti Mas a promessa de teus Mas a promessa de teus vai se morrer Eu não percebo que o corpo vai te honrar Muita rocha do avivar vai te honrar O inimigo vivo não vai prevalecer Mas a história tem que vencer É você É você Ninguém pode parar um adorador E ninguém pode perder o nosso louvor Ainda que nos aparem numa prisão Não conseguem parar nossa adoração Que sai o coração Que chega a terra a Deus E eu enquanto Deus É nosso cânico no céu E nem para o meu sorrido Que sai o coração O que eu tenho é meu amor E eu enquanto Deus É nosso cânico no céu E quem pode mudar E quem pode mudar Levanta tua mão e canta O que hoje Deus faz um milagre Levanta tua mão e canta O que hoje Deus faz um milagre 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 Ninguém pode parar um adorador Ninguém pode perder o nosso louvor Ainda que nos amar em uma visão Não consegue parar a nossa adoração Que sai do coração e chega até a Deus E ele pode ter um ponto pra ligar no seu Ninguém pode parar um adorador Ninguém pode perder o nosso louvor É milagre de Deus E ele pode ter um ponto pra ligar Quando a dura vem Quando a tensão vem Ninguém pode voltar É milagre de Deus E ele pode ter um ponto pra ligar É milagre de Deus E ele pode ter um ponto pra ligar Seja bem e não pode participar Levanta a tua mão e canta Tô com o seu pai Tô com a minha visão Levanta a tua mão e canta É tudo que hoje tem, mas faz uma milagre É milagre, é milagre É milagre, é milagre É milagre, é milagre É milagre, é milagre